E aí, gente! Tudo bem? Bem-vindo, como sempre, no meu programa no YouTube. Qual é bom não tem o melhor. Gente, hoje eu não vou cozinhar não. Hoje eu vou falar de um vinho. Um vinho maravilhoso. E muita gente pensa que não é vinho. Por isso que eu convidei uma pessoa de ajuda muito especial. A Vicky, ela é embaixador da Maison Pan e Joete. É da Maison Mouman. São dois grandes champanhe. A champanhe é uma região. A primeira coisa, a champanhe é uma região da França, que produz esse vinho maravilhoso. É um vinho com bolinha. E vamos desgustar hoje. Hoje vamos mostrar como que é, como foi feito, porque que aconteceu, tudo isso. E vamos tomar em frente de vocês. Vamos lá. O que você quer que eu abro? Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Champanhe, antes de mais nada, combina com boa companhia. E isso a gente já tem aqui um com o outro. Nem tudo que borbulha é champanhe. Como o chefe falou, champanhe é de origem controlada. Então, obrigatoriamente, ele é produzido do início ao fim, desde sua produção até a garrafa chegar para você, na região de champanhe, uma pequena região com o terroir, com o solo mais privilegiado do mundo. Hoje temos diversos cuvês, nós temos seis cuvês para degustar. Eu gostaria de iniciar com o cuvê Perrier Jouet Non Vintage Grand Brut, que é o nosso mais vendido, exatamente, perfeito. E que faz parte da nossa história, a gente começa a degustá-lo e começa a contar um pouco dessa história da Maison mais romântica e apaixonante da região de champanhe. A Maison Perrier Jouet, ela é conhecida por ela ser um casamento entre um jovem casal, Nicolas Perrier e Adelaide Jouet. Oba! Assim que eu gosto. Agora estou preocupado porque tem muito copo. Vamos lá, vamos iniciar com este daqui. Pode ser? Que é o de vinho branco. Agora, desse jeito? Como você quiser. Tá bom, então do jeito que eu gosto. Tá bom. Eu inclino um pouquinho o copo. Que é a temperatura do champanhe? O brasileiro tem o hábito de degustar tudo que é alcoólico muito gelado. E com isso você perde grande parte do aroma e do paladar. Então, para um non vintage como esse, a temperatura ideal é de 8 a 10 graus. Se a gente bebe tudo isso, a gente dirige? Não, nem se a gente beber esse daqui, a gente dirige. Não? Então, não. Sempre eu falo, gente. A bebida é um cumprimento da via, um cumprimento da festa, né? Saúde. Santê. É bom. Como que a gente define esse champanhe? A primeira coisa, quando você vai degustar, então degustar nada mais é do que você beber, prestando um pouco mais de atenção. Então, o primeiro grande atributo do champanhe é a coloração e é a perlage. Então, a gente começa observando que a perlage de Perrier Jouette, ela é a mais fininha de todas. Quanto mais delicada a perlage, mais sofisticado é o champanhe. E a Maison Perrier Jouette, ela celebra a uva chardonnay. Então, todo o nosso champanhe tem uma assinatura muito característica da uva chardonnay. Então, o champanhe é extremamente sofisticado, delicado, mas não é porque ele é super delicado que ele não harmoniza com diversos complexos e cheios de tempero dos nossos alimentos. Ele vai do início ao fim. O que eu vou abrir agora? Vamos continuar com não safrados, mas agora da Maison G.A.G.M.O.N., pode ser? Pode. Então, Grand Cordon, a outra, aquela outra garrafa. Nossa Maison ícone de vitória, foi por 15 anos o champanhe oficial da Fórmula 1. É atualmente da Fórmula E, é atualmente da America's Cup, da Copa Melbourne, do Paris Saint-Germain. Neymar. Diversas. Neymar, exatamente. E a primeira garrafa de champanhe sem rótulo de papel. Então, ela pode transpirar que ela continua sofisticada. Cuidado, só isso. Ah, vou mostrar. Perfeito. Ó, não tem papel. Não tem nada. Eu morro de medo da rolha. Esse aqui, ela é marcada. Nossa, é linda essa garrafa, né? Ó. Pô. Boa. O copo. Vamos neste daqui. Eu adoro. Para mim, é... Adoro esse copo. Lindo? Eu acho que quanto maior a taça, melhor. Lindo. Eu vou servir pouco, senão a gente não vai aguentar. É verdade. Santé, chefe? Santé. Santé. Ó. Ó. Nossa, é bonito. E outro champanhe. Totalmente diferente. A Maison Mou, ela celebra a uva Pinot Noir, que é uma uva muito mais complexa. Esse é um champanhe para quem gosta de champanhe, ele tem bastante borbulha. A borbulha dele é constante. Eu amo champanhe. Muito. Ele é muito refresquinho. Ele é muito mineral. Floral. Ele é extremamente mineral. Floral um pouco, mas pouco. Perriejoete é muito mais floral. Mais floral. É. O que é de amêche, não? Ele é super frutado. É frutas amarelas em geral, um pouco de damasco. Amêche? Tem amêche amarela. Muito bom. Que bom. Iniciamos com os dois rótulos. Interessante. Muito bem com peixe. Muitas vezes a gente pensa que o champanhe já não come, a gente faz a festa, sobremesa, comemoram. Não. A gente pode já ter que comer a carne com o champanhe. A gente tem um champanhe rosé aqui. Que é o brazão rosé. Que é de joita. Extraordinário. E vai muito bem com o cordeiro. Muito bem. Muito bem com o cordeiro. Carne. Carne. Um frango assado. Um belo frango assado. Muito bem com o champanhe rosé. Concordo ou não? Concordo. Assina embaixo. Quero degustar na prática. É. Isso aqui é extraordinário. O ritual do champanhe, ele começa nesse momento, né? Tudo dele é sofisticado, é delicado. Muita gente gosta desse barulho da rolha. Muita gente não. Eu particularmente sou igual chefe, eu adoro. Bom. Não tem uma vez que você não ouve esse barulho, que você não sorri, que você não lembra de alguma coisa bacana. É lindo. Vamos com a taça seio de princesa. Olha. Que reza a lenda que foi moldada no seio de Maria Antonieta. Então, além de mais, ainda tem essa história sensual. Santé novamente. Saúde, gente. A Maison Moon, por exemplo, ela tem o selo de aprovação da Rainha Elizabeth. Então, é o champanhe que entra na casa dela, no reino dela. Então, toda essa história de realeza sempre é acompanhada de champanhe. O Napoleão sempre passava na champanhe. Onde ia na guerra, porque as guerras se faziam perto da champanhe na Bélgica. E o Napoleão sempre passava na champanhe. Qual é bom não tem melhor? Muito beijo, muito grande abraço.